bom dia bom dia bom dia olha eu vou bater as asas de novo cara é quando dá a hora tá todos os sinais estão dando para mim sair fora daqui eu vou sair fora eu vou bater as camadas vou voar vou para um lugar mais frio as malas aí que é o avião tá lá me esperando tô aqui ó eu estou a lesta vou pegar para quem quer ir para o aeroporto de Stansted por um modo mais barato para você não pagar táxi porque táxi de qualquer lugar você paga caro para caramba pega o ônibus cara você pega o ônibus você vai pagar muito menos quem mora em leste aqui para ir para o aeroporto de o aeroporto de St. Midlands aliás aeroporto de St. Midlands paga caro você pegando um ônibus você paga mais que a metade então é uma economia muito grande frio é porque você tem que acordar muito cedo e olha aí ó isso daqui que você encontra essa hora fechado fechado uma friaca tem que ter um zero grau mais ou menos agora tava nevando lá para baixo e um cheiro de maconha velho um cheiro de maconha e aí tá doidão é meu o ônibus chegando isso daí é o meu né é essa daí mesmo aqui de meu ônibus o camarada já chega chutado já aí vamo lá E aí Opa, cheguei aqui no aeroporto de Osmo Esse daqui eles gostam, sei lá, lá embaixo Não tem ninguém agora Velho voo legal, aeroporto limpinho, tô gostando, tô gostando, tô gostando E agora eu vou lá pra fora, tá frio pra caramba, tá muito frio Tá uma perrengue aqui